Se o povo sonha em transformar São Paulo numa cidade com melhor qualidade de vida, sobretudo a partir da periferia, só tem um candidato a ser votado, que é o Gilmar, representando o Partido dos Trabalhadores. Presidente, eu sou o seu candidato, presidente? Você não só é meu candidato, você será o meu prefeito a partir das eleições. Fala isso porque eles ficam perguntando. Toda vez aparece alguém dizendo que o PT não concorrer para apoiar outro. Olha, obviamente que o PT respeita todos os candidatos de direita, de esquerda, de centro. O PT quer ter apenas o direito de disputar, como o maior partido de esquerda na América Latina, o direito de votar a governar a Prefeitura de São Paulo. Você bote na cabeça que você pode ganhar essas eleições, bote na cabeça que a única coisa impossível é Deus pecar. O resto tudo pode acontecer. E se você tiver força, tiver vontade, tiver disposição, e mexer com o bril da militância do PT, você certamente será o seu.